Gente, uma mulher ficou ferida depois de uma discussão. Bom, parecia ser só mais um bate-boca entre vizinhos, ô Thaís Camargo. Mas a coisa se descontrolou e terminou com um golpe de faca. Exatamente, Riva. Uma briga entre vizinhos. A mulher de 32 anos foi ferida no rosto e nas mãos. A gente tem algumas imagens aí pra mostrar dessa situação que aconteceu na noite de ontem. O agressor é um vizinho dela e, segundo moradores, tem problemas mentais. Ele e a vítima teriam discutido, que de acordo com o pessoal da região, é bem comum. Bom, durante a discussão, a mulher foi esfaqueada pelo vizinho. A confusão aconteceu ontem à noite na rua José Gusso, no bairro Fazendinha, em Curitiba. A vítima está fora de perigo e foi levada ao hospital. A PM encontrou a faca usada pelo autor, mas ele fugiu a pé. Riva. Eita, nós vamos conversar, gente. Vamos resolver as coisas numa boa. Não era a primeira confusão entre esses vizinhos. Só que dessa vez terminou dessa forma. 7h22 agora.